bom dia pessoal tudo bom hoje eu tô fazendo a troca do da correia de sincronismo do c4 palas tá a gente estava falando sobre algumas particularidades na de colocar ferramenta e tal né esse aqui tem um grauzinho de dificuldade um pouco pouco grande né agora vocês estão vendo eu já coloquei as ferramentas tá no caso é esse pino aqui ó e esse outro pino aqui nos comandos de válvula o espaço aqui tá vendo é bem bem pouco mesmo a gente tem que tirar o coxinho do motor tá vendo assim o coxinho do motor coxinho do motor tá lá perto do pneu lá tá vendo já removi as velas de para ficar um pouco mais fácil a gente tá virando o motor e lá no virabrequim vai outra ferramenta que é lá debaixo do carro mostrar pra vocês e não sei nem se vocês vão conseguir tá vendo aí ó 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 o pino e a gente introduz o pino ele tem um buraco ali o furo ali a gente faz o pino entrar ali tá vendo e aí tá sincronizado o motor né é só tem diferença do câmbio automático com a manual é o ressalto lá mas é isso aí pessoal grauzinho de dificuldade um pouquinho maior do que desses motor que a gente tá vendo aí na escola mas é isso aí depois eu vou mostrar ele funcionando beleza abraço galera agora aqui ó já tô tirando a capa da correia dentada de baixo muito apertado tá vendo muito apertado quase que não cabe a mão dá um trabalho do caramba esse carro aqui quase uma areia só já tirei a correia dentada agora essa aqui é a engrenagem do virabrequim tá isso aqui é uma engrenagem que é assim ó ela tá ela tem uma chave tá ali mas estão vendo que ela ela movimenta ó tá vendo tô movimentando ela e o virabrequim mesmo ó esse 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 eixo aqui ó né esse do meio aqui ó tá vendo ele não movimenta tá vendo que movimenta só por dia e aí é esse carro que ainda tem ele tem uma chaveta que trava tem alguns carros que ele não tem essa chaveta tá essa engrenagem ela vira aqui ela vira 360 graus aqui o virabrequim fica parado no caso a gente teria que é por isso que eu tava falando sobre as ferramentas de fazer o motor né no caso a gente não tem referência nenhuma a única coisa que dá referência são as ferramentas vendo então são os cuidados especiais que a gente tem que ter com esse tipo de motor tá sem ferramenta é impossível trocar por quê porque eu não sei em que posição que virabrequim tá ao contrário dos carros que tem chaveta que trava a gente tem um ponto de referência esse aqui a gente não tem como tá não são particularidades da mecânica esse carro que é um esse carro que é um c4 falas 2013 é um carro assim 2013 mas que já tá com que ainda tá com 38 mil quilômetros tá fazendo a troca de correr só porque deu a idade mesmo dela né não foi nem a quilometragem tá é mas é bem interessante um carro um pouco complicado de mexer tá desses carros nacional aí desses carro que a gente tem aí acho que deve ser o mais complicado esse aqui hoje em dia né tá depois também alguns carros começou a corrente de sincronismo a gente não mete mais nisso mas alguns carros dos que tem correr dentada esse que é o grau de dificuldade acho que é o maior é esse aqui tá daqui a pouco eu mostro as ferramentas para vocês que eu que foi utilizado aqui tá as peças tá isso aqui é o kit de transmissão tensor da correia dentada esse aqui é o guia né o auxiliar e a própria correia de tá esse aqui são os usados toda vez que a gente for fazer substituição tem que trocar correia também correia tá bem nova se aparentemente mas deu a idade dela né beleza e fala pessoal aí ó já tá instalado a correia tá já tirei as ferramentas a ferramenta que eu mostrei para vocês que vai lá no ver brinquedo aqui é essa daqui ó tá ela a gente introduz ela lá num buraco que tem lá no furo que tem lá no volante do motor ela trava o volante essas aqui ó são os dois pinos que vão aqui em cima parece simples a ferramentinha não é mas é isso aí cada um tem um jeito para dar uma particularidade de carro tá